O cara é bom de piloto. Você viu a Fina? Rapaz. Ih, fale pessoal, tu legal aqui é o DS. Aqui é o Rodrigo e daí pessoal, beleza? Voltamos aqui no Farm Simulator 19. E aí estamos aqui com esse John Deere aqui, 6135M. Ainda vai estar aumentando a potência do motor dele, né DS? Não, não, primeiro fala o que aconteceu se ele já está na oficina. No segundo dia dele. No segundo dia dele, já está na oficina aí, já fundiram o motor dele. Não tem nada a ver não, nós queremos aumentar a potência dele porque nós vamos comprar um arado da John Deere. No caso não é um arado, é um subsolador, seria só que está como um arado no jogo. E vamos estar precisando de mais potência, né? John Deere com John Deere você está ligado, né? Precisa de potência, cara. O criador tem que ser bruto. Então vou aqui aumentar aqui. Aumenta ele ali, show. Só o motor, né? Só o motor. Acoplador de coisa na frente já tem. E vamos ver se a gente vai comprar já um negócio de cadeirar pallet. Aumentou? Então eu compro o negócio aí, vamos ver. Já foi mais 10 milão. E vou estar... Não, primeiro eu vou comprar aqui. Vou vir em arado. Vou vir no último aqui. John Deere X ou Paul. Paul é o nome do negócio. 8 metros de comprimento. E vai a 15km. Posso comprar? Pode. 6 milão. Você precisa de um motor de 120CV para puxar ele. Olha só. É, mas é o que tem para hoje. Você não queria o maior? Tá bom, então. Vai ser aqui. Não, eu peguei o maior que tem. Não, não. Mas compra a primeira pá. Como você engatou o trator aqui? Depois você engatou a panorama. Eu vou vir aqui estacionar o trator. Deixa eu ver aqui. Cadegadores frontais. John Deere mais 5 mil. E vamos comprar de pallet ou do quê? Não, a concha lá normal. A concha? Eu não sei se ainda vai usar para pallet. Para que que ainda vai usar? Eu também não sei porque ainda não tem animal ainda. E depois ela vai mexer com galinha. Depois provavelmente. Comprar já pá, então. Pode ser. Para tudo adjuntir bonitinho. Aí. Aí, vamos lá. É tudo verdinho. Tudo verdinho, show. E esse trator ficou muito bonito com esse tipo de pá. É, e eu vou depois tirar uma piquitizona. Quando tudo está engatado, tá ligado? Aí vai ficar show para tampo nele. Lembrando que eu não sei nem que episódio nós estamos hoje. Da série de fazenda do seu nerso marvado. É episódio 8? É muito show, velho. Acho que é. Porque nós gravamos dois, eu comprando esse trator e o outro plantando. Tudo gravação num dia hoje. Deixe nos comentários se você escreveu em algum trator, alguma coisa, que nem o carinha pediu muito esse trator. É, e nós trouxemos ele. Aí nós trouxemos o trator. Olha só, vai dizer que não está combinandinho esse negócio. Olha ali, ó. Agora só me explica como é que sai com esse negócio aberto assim. Não passa. Nossa senhora, tem que ser montado esse, não é? Vai dizer que não. Vou até fechar ele aqui, porque na estrada não precisa. Então você quer levar ele até a lavoura, como é que vai ser? Pode, 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 pode. Vou dar tabla. Beleza, então a hora que chegar na lavoura, nós volta, pode ser? Beleza. Porque pra não ficar só o vídeo sempre andando. Vou falar aí se você quer ver nós andando também de trator, né? É, ué. Indo pelas horas, indo pela estradinha, que nem hoje. Só lá, já. Vamos deixar. Vamos deixar o vídeo aqui andando hoje. Vamos comentando alguma coisa e andando. É isso aí. Mas se deu um salve pra lá, se foi até a lavoura a pé, porque tem um banquinho aqui do lado do meu trator, rapaz. Porque você não veio aqui. Não dá pra montar? Não dá, ô, Giants. Dá uma força aí pra nós. A gente vai ter isso. Não dá, podia dar certo. Certo, seria? No 15 tinha um mod disso aí, não tinha? Tinha. Tinha um trator aqui. Era um Valtteri até. Tô passando a grade aqui. Beleza, a grade é pequena. É, tô. Vou diminuir aqui pra não vazia o nosso trator voar. Eu até vou vir aqui na nossa garagem pra ver qual a potência do nosso trator agora. Ah, você falou de trator com garfo. Aqui tem um tratorzinho, aquele vermelho, ó. É, eu sei. Eu tô ligado que eu coloquei nele. Então, mãe, tu queria apanhar aí também? Não, é que eu não sei pra quem nós ia usar, se nós ia vender aquele lá futuramente. Provavelmente sim. Eu tenho que trocar a frota futuramente. E o trator ficou com 164 CV. Ele tinha 120, né? Não. Quantos CV eles tinham antes? Não sei. Eu sei que eu descobriu uma coisa aqui. Não, 140 e poucos era já. O que é que você descobriu? Tá essa beirada aqui, da coisa aqui que nasce e mata aqui? Você nota no meio da grana? Passar, ela aumenta um pouco a tela. É, eu passei a grade e ela sumiu. Aham. Tem um pedaço a mais que é mato que invadiu a lavoura. E eu tô indo aqui. Essa estradinha, mano, é muito massa de se pegar. Primeira pessoa. O trator vai pulando os pedaços aqui. Mas, mano, o conjuntinho tá top demais, velho. Cara, é John Deere, né, filho? Opa. Opa. Futuramente nós temos um class também. Já pensou? Cara, minha meta agora é ter um class. Aí vai ficar bom. Eu quero aquela coideira da class, né? Ah, classlex lá, mano. Aquela é muito top. Patrocinada pela Monster. E uma coisa que eu acabei descobrindo aí, pessoal. Que agora eu sei onde é que é a nossa sede. Como vocês podem estar vendo aqui, tem carro abandonado aqui no negócio das vacas. Tem todos os equipamentos, todo o trator largado. Só que agora eu achei onde é que é um negócio. A sede mesmo, né? A sede mesmo. Deixa você vir primeiro, depois eu vou. É um pouco estrensearado? Não é. Eu vou plantando, tá? Beleza, pode ser. Lembrando que o seu Nerso é um... O cara que planta as coisas muito rápido. Ah não, mas esse trator aqui vai só até... Esse aqui dá bom. O meu só vai até 15. Mas olha, só vai dizer que não é top, top, top. O bom é que o comprimento disso aqui é bom. Comparado ao outro. O outro é quantos metros? 4, eu acho, né? 3, 4. 3,5 eu acho, né? Esse aqui é 8. E o conjuntinho ficou muito bonito, cara. Muito, 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 muito mesmo. Vou tirar um printzinho aqui pra thumb. Depois eu escolho qual fica melhor. Ô, louco, Samar. Já chegou aqui? Olha o que que é isso. Malas, pena, comecei uma passada. Você já tá aqui? Não, ó. Você vai lá, tô... Você não vai ficar dormindo, hein? Não, tem que manobrar o trator. E hoje, ó, o conjuntinho John Deere. É, o trator John Deere com a... Subsolador John Deere e... Plantadeira, o que que é? O que que é? John Deere. Tudo John Deere, ó. John Deere, patrocina nóis aí. É. Aqui, ó, perto da minha cidade tem uma lá. Da minha cidade também tem. Vai lá, patrocina. Vou lá pedir patrocínio pra nóis, seu Nerf. Vai lá. E vou na outra cidade pra pedir dar uma se esfrega daí. Uma se esfrega, quero ver. Que que é da... Patrocina nóis, com uma activa. É, não, você patrocina lá cada um com o volante. Vai mais pra frente, seu botão. Não, é que aqui é a parte que você já fez. Não fiz, não. Você já plantou? Não, plantei, não. Plantou sim um pedacinho ali, ó. Tá em bosta. Ó, tô indo. Tchau. Tchau. Agora, pelo menos... Não dá logo aí, senão. Vou passar por você com você. Se toda vez não precisar fazer isso, a tela sempre vai tá fofinha. Então, nunca mais vai bizarrarado. Né? Mas, mano, do céu. Olha a velocidade. Aqui agora o processo vai rapidão. Seu nosso plano tá a 20 e poucos km. O cara é bom de piloto. O cara é bom de piloto. Você viu a fina? Rapaz. Vou até colocar em replay em câmera lenta. No vídeo. Aqui se não fosse ter essa arvorezinha, dava pra aumentar essa lavoura aqui. Tá vendo aqui, ó? Fazendo desmatamento. Fazendo desmatamento nesse pedaço aqui. Dá pra aumentar a nossa lavoura até o ponto perto do rio ali. Também acho. Só que isso só futuramente. Porque agora nós não temos equipamento pra coer bem daí, sabe? O outro. Seu Nárcio vai com seu tratorzão. Trator mais velho que o tempo. Vou até despedaçando a lataria. Embaixo dele tem um negócio pra não cair o chão. Pedaço de tábua. E tem mesmo negócio embaixo pra não cair o chão. Na verdade, dos dois lados dá pra aumentar um pouco a lavoura, ó. Dá. O problema é nós ter dinheiro depois futuramente, pá. Dar conta de uma lavoura dessa. Acelera aí. Não tem que alcançar. Aqui é só 15 km, filho. Que não vai mais, Jundir. Não... Não aguenta o tranco tanto. É que o equipamento só pode ir a 15 km, né? Por que como não vai mais? Porque a sua plantadeira é... É da Disney. Só pode. Olha só. Que bacana. Logo em nós já acabou esse terreno aqui também. Não sei. E aí eu vou tá indo mostrar pra vocês a sede. Onde é que é? O que você acha? Pena que tá acabando a semente. Eu vou ter que pôr um empregado pra acabar de finalizar. Aí ele vai plantar mais lento. Tá. Aí por isso que eu pensei, ó. Se o sextretor aqui também fosse ter um negócio na frente. Dá pra sempre levar um palito de semente, tá ligado? Por isso que eu coloquei no outro. Aí eu levei um palito de semente lá no nosso silo. Sabe? Bom. Aí sempre tem semente. Quando eu preciso. É da Xinha, é? Se eu acelerar aqui mesmo, eu posso por cima do T. Ah, é? É da Xinha, é? Aqui só vai a 15. Eu vou ter que pôr um empregado aqui também. Vai ter que ir a 15, né? Se duvidar, ele vai a mais ainda. Aí ele deixa um pedaço. Barbeira. Ó, faz. Ah, não. Ah, não. Ó, tá vendo aqui? Tu sabe que na vida real você não pode dar ré com coisa abaixada, hein? Mas eu não estou na vida real agora. Tá, porque você entorta tudo de uns vicos de pato aí, né? Vicos de pato. Você não pode plantar 40 e poucos quilômetros também na vida real. Tá louco? Não, mãe. Entorta tudo das botas. Dá pra cuidar da... O que que sobe da plantadeira plantando a 40 carrinho? Nada. Então. Elas por elas. Mas aqui eu acho que mais uma passada e acabou. Na verdade, isso vai ficar um pedacinho ou não. Não sei. Pelo menos a tela agora tá bem devirada. Boa pra plantar, né? Sim, eu vou ter que pôr um empregado. Infelizmente, porque acabou a semente. Aí, agora você vai na lenta. Olha, dois anos. A doze por hora, porque o trator não aguenta. E o normal ia 40 e pouco, mano. Ih, rapaz. Acha que é fácil a vida de fazendeiro? A gente tem que arrumar a carretinha daquela uma pra deixar a palha de semente. É. Futuramente não vai fazer, só que nós tem que... Eu acho, primeiramente, não é ajeitar uma coletadeira maior. E futuramente não é ajeita a caretinha. Ainda tava lá no trator da manhã de como é que ele tá plantando. É que se bem não precisaria logo, o outro não tá plantando. Tá, tá plantando sim, eu põe aí. Ah, tá. Tá quase acabando. E a capacidade de semente desse lá é muito pouco, você viu? Sim, mas não gastou pena, ele deixou com ele. É, o empregado. Eu vou tirar ele. Se eu plantando, vai pra um eito. Mas então, aqui acabou. Na descrição tem o link da live, da página de live no Facebook. E eu vou tá aí no... Segue lá. Segue lá, segue o canal também, ativa o sininho na página e aqui também. Live todos os dias, que nem vídeo, mano. Quando der pra ter vídeo, tem. Live também é assim, depende da internet. Dependendo da natureza, vai que às vezes falta luz. Ah, sim. E eu antes de não finalizar o vídeo, eu vou tá indo aqui pela estradinha. Eu vou levar esse arado pra nossa sede. Que é aqui do ladinho. Que eu não sabia que a nossa sede era aqui. Não sabia? Não sabia, porque tipo, ela não é comprada, tá ligado? Se eu vim no mapa aqui, apertar X, ó. Essa área não é a nossa comprada no caso, tá ligado? Não tá comprada por enquanto. Só que... Ela custa cento e quantos mil mesmo? 128 mil. Só que a hora que eu defini o trator antes... Foi pra lá. Então, ela é nossa, eu acho, né? Tem que comprar ela, então, no caso? No caso não precisa, né? Pode deixar nos equipamentos guardados lá, igual. Ah, porque redefine o trator e vai direto pra lá, né? Define o trator lá e é aqui do ladinho, já, logo. Tô acabando de plantar aqui já, viu? Beleza, eu tô indo nela agora aqui mostrar, ó. Só pegar a estradinha aqui e já cheguei nela. Essa aqui é a nossa sede. No caso, ainda não é, porque não tá comprada, mas futuramente vai ser. Tá bom, viu? Beleza. Como eu cheguei aqui na sede, eu vou tá finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, o que tem que fazer? Se joinha, segue aí a nós. Exatamente. E eu não sei onde é que eu vou deixar essas coisas, porque eu não consigo estacionar ali dentro. A grade é muito larga, tá ligado? Sim, pode redefinir esse trator pra aí, também. Eu vou deixar a grade aqui no canto, esse... Tem que redefinir, acho que quase todos os equipamentos que não vai usar agora. Aí deixa tudo embaixo do baracão. Mas então é isso, valeu, falou! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto